Mais uma grande loja aliando-se ao Estúdio Z. Eu estou falando nada mais nada menos do que Lapidin. Essa loja que é puro conceito, em toda franca e região. Ela que possui produtos de altíssima qualidade, ouro, prata, chapeado, relógios e muito mais. A Lapidin a cada semana vai estar trazendo para vocês um produto mais diferenciado do que o outro e com toda exclusividade. Toda a praticidade e conforto a Lapidin pode te oferecer todos os dias. A loja da Lapidin Centro tem convênio com o estacionamento do Bradesco. Então você pode vir até aqui com todo o conforto e ter este atendimento tão tradicional que só a Lapidin tem. A Lapidin é excelência em todos os seus produtos, mas também em seus serviços. Aqui para você cuidar da sua joia, do seu relógio, toda a assistência técnica. Aqui, credibilidade é garantida. Hoje nós vamos contar um pouquinho de uma exclusividade que só a Lapidin tem. São os relógios da Guess. Esses relógios tão inovadores que não são apenas relógios. São acessórios, joias, bijuterias. Um complemento para a sua roupa do seu dia a dia e para a sua festa. A nova linha da Guess é totalmente inovadora. Eu, particularmente, fiquei apaixonada. Eu já escolhi o meu, que é todo em couro branco. Maravilhoso. Pulseiras mais largas. Essa é uma nova tendência. Os materiais são infinitos. A gente tem desde pérola, strass, uma qualidade inigualável desse brilho. Nós temos também o metal, o couro, o couro texturizado. Aqui na Lapidin e Guess você consegue vestir o melhor relógio e sair realmente na moda. Para o público mais jovem, a gente consegue encontrar várias fivelas mais largas e nos materiais mais variados. Encontramos até no jeans. Ele é lindíssimo. Agora, você que é mais tradicional e gosta de um verdadeiro metal, aquele que vai te deixar sempre elegante a qualquer hora e para qualquer ocasião, você consegue encontrar as pulseiras em variados tamanhos. Então, se você é mais delicada ou mais extravagante, a Guess vai vestir muito bem no seu pulso e combinar com qualquer roupa. E quando você for presentear alguém com qualquer produto da Guess, vem uma embalagem lindíssima, que já vem com uma sacolinha. Eu achei ela perfeita. Vai encantar olhos e corações. E quando você for presentear alguém com qualquer coisa, vem uma embalagem lindíssima, que já vem uma embalagem lindíssima.